Aí agora, o que eu proponho é, eu vou fazer com a Ju pra mostrar pra vocês, depois eu faço com o Thiago pra ver se você tá fazendo direito, né? Mas sem estresse, sem estresse. Não, nenhuma. Qualquer coisa a gente corta essa parte do vídeo. Então vamos lá, ó. Abracinho normal do pé de serra, tô aqui no pé de serra. Um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. E aí, o que é muito importante que eu fiz aqui é, o que eu fiz com o meu joelho? Eu fiz uma pressão no joelho dela pra dentro. Por quê? Porque eu não posso deixar ela pisar o três. Se ela pisa no três, porque normalmente o passo básico a gente faz a transferência completa no três, né? Um, dois, três. Se ela faz essa transferência completa, não tem mais como fazer o miudinho. Então eu preciso impedir ela de fazer uma transferência completa. E é com o joelho. É fazendo esse movimento aqui, ó. Vou fazer só um pouquinho mais pra cá. Aqui no joelho dela, porque daí ela tenta pisar, tenta pisar, Ju. Não dá, porque eu tô bloqueando o joelho dela. E eu não tô apertando ela, tá? É mesmo o posicionamento da minha perna que não é dolorido, tá? Não é pra dar um... Não sei como faço aqui. Transfere não. É, assim, com muito amor, né, gente? Então vamos lá. De novo pra vocês verem. Três e um, dois, três, quatro. 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 Passo básico. Mudei de direção. Tem muita gente que usa esse braço pra fazer isso aqui. É... não aconselho, porque é bem desconfortável ficar chacoalhando aqui. Cada pessoa tem um movimento de tronco e de quadril diferente. A gente precisa respeitar isso. Quando você faz isso, você tá impondo pra pessoa um jeito de se mexer e pode ser bem incômodo. Então eu acho que o mais legal do humildinho é a gente treinar sozinho pra gente ter o corporal. E o corporal conduzir. E aí a pessoa faz se ela quer ou não, né? Não é uma coisa obrigada. E acaba ficando assim. A Juve é uma coisa de sensação. No vídeo é um pouco difícil de vocês entenderem. Mas eu vou tentar exagerar um pouquinho só pra vocês verem. Tá vendo que ela até já tá se chacoalhando, porque eu tô fazendo isso aqui com o meu braço. Então é bem desconfortável e isso é um erro bem comum, assim, no começo. Por isso que quando a gente treina sozinho, é legal não ter essa movimentação de tronco. Porque essa movimentação de tronco, às vezes, afeta no braço da condução. Eu acho que também é uma pergunta de um efeito visual, né? Se você tem só quadrinho, então o efeito é mais aqui. Se você usa isso também, talvez vai tirar um pouco o efeito, né? E uma coisa também, aí é o último detalhe, prometo, que é... Não vai ser então. Quando a gente faz o miudinho, na dança de salão, ou na dança de salão não, no forró, na cena de forró, as pessoas mantêm esse braço segurando. Mas, teoricamente, a galera que usa mesmo o miudinho, solta esse braço. E o miudinho é um abraço aqui. Então ela me abraça aqui e eu posso deixar esse braço aqui, ou aqui, ou aqui, dependendo da intimidade e de onde você quer. Exatamente. Então como funcionaria isso? Alguns professores ensinam dessa maneira, ó. E daí colocar o braço aqui, de uma maneira bem delicada. E eu normalmente não gosto muito, por quê? Porque eu tô meio que obrigando ela a me abraçar. E tem muitos parceiros que não gostam de abraçar dessa maneira. Então eu prefiro mais soltar o braço e deixar a pessoa que eu tô dançando usar o braço como a pessoa quiser. Então comecei aqui, eu solto, porque muitas vezes... Também eu posso usar pra fazer o efeito, né? E daí eu posso brincar aqui com o miudinho, porque muitas vezes quando faz o miudinho, fica balançando o braço também. E daí o efeito é ruim, tá? Ok? Que legal. Vamos ver se o Thiago dá conta? Tá certo? Não? Tá bom? Tá. Tá muito grande não? Tá, eu preciso sentir um pouquinho mais esse contato dessa perna aqui na minha perna. Igual eu tô dando contato aqui, você me dá o contato... Isso. Qual a outra? Essa aqui, a esquerda. É. Quando fecha, dá um pouquinho de contato. Isso? Uhum. Agora a saída. Hummm... Ué, que... Hum, passou de ano! Professora fome! Ah, eu passei! Certinho! Obrigado a vocês pelo convite, adorei também. Olha que a gente faz o miudinho, mas é bem diferente. Agora vai mudar ainda mais, porque são muitos detalhes, né? Tentar, né? Tentar. E o que a Marília falou só agora, que a câmera não tava, que também é um movimento um pouco mais avançado, né? Que também precisa de muito treino e tal, antes de dominar, né? Mas acho muito legal. Essa coordenação do quadril, principalmente aqui, a gente ensina na Europa, às vezes não é tão fácil, já no passo básico, de o aluno conseguir botar esse quadril, botar o quadril com um movimento rápido, de perna, realmente é difícil. Mas ficou muito bem explicado. Ai, obrigada! Muito obrigada! Obrigada, Marília! Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dessa aula maravilhosa, que se vocês não gostaram, eu não entendo mais o mundo, mas tudo bem. Se vocês gostaram e podem ajudar a gente, o link do PayPal da Marília vai estar lá embaixo, tá bom? Então, pode fazer essa doação, que essa aula foi muito top. Eu aprendi bastante. Eu aprendi muito. Eu aprendi bastante. Eu também. Muito obrigado. E segue a gente nos nossos canais, a gente tem Instagram, Facebook, YouTube, só não tem Twitter, que a gente não gosta de escrever. A gente gosta de dançar mesmo, essa é a verdade. É verdade. Verdade. Acheando isso, muito obrigado, Marília, mais uma vez. Obrigada a vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda mensagem pra gente. Muito obrigada. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.